Pandemia, novas adaptações e novos formatos. Em nossa roda de opiniões de hoje, muitas abordagens foram levantadas sobre o chamado homeschooling. Para Lucas, o sistema não funcionou. Eu sempre trago a opinião a partir da minha experiência. A minha alfabetização aconteceu em Nular e eu fui alfabetizado em casa, privado de ter acesso à educação formal. Então a minha experiência como professor traz uma grande reflexão. Será que é mais estratégico estudar em casa? No meu caso, não foi positivo. Já para Fernando, que é professor de idiomas, o sistema pode funcionar sim. Acredito que o homeschooling, a aprovação do projeto, em sua essência, é muito positivo para a nossa sociedade, como um avanço para a nossa sociedade. Para Isabela Moreira, que é educadora e mãe, a educação é um elo entre a família e a escola. Ela reforça a importância do ambiente escolar para a formação de uma criança e adolescente. Falando como mãe, como pedagoga, eu sei a importância que a família tem na sociedade. Mas a gente não pode reduzir a família a uma instituição total. A família não dá conta de tudo. A família é impossível, ela é interdependente de outras áreas. E o processo educacional que acontece na escola, ele vai muito mais além do conteúdo ali que é transmitido. Para a professora Silvana de Oliveira, o projeto de lei não é nada favorável. Quanto ao projeto de lei que regulamenta o ensino das crianças em casa, eu sou absolutamente contra. Porque a família é o primeiro núcleo social com o qual a criança se relaciona. É o primeiro, não pode ser o único. Eu penso que a interação que as crianças têm com outras crianças é fundamental. Mas a bióloga e professora Stephanie Monteiro opina. Eu acredito que não seja muito frutífero que nós nos posicionemos como sociedade contra ou a favor, sem antes amadurecer outras questões que são trazidas aí no entorno. Lucas expõe ainda a experiência pessoal que teve quando era aluno. A minha experiência como aluno trouxe para mim marcas que eu carrego para a vida toda. Como, por exemplo, uma vivência escolar. Eu genuinamente acredito que a educação não é somente aquilo que se ensina. A educação não é somente alfabetizar e o letramento da criança. A alfabetização parte do pressuposto da experiência em sala de aula que a criança precisa ter. Como, por exemplo, se meu filho de 7 anos perguntasse Pai, como que foi a sua vivência em sala de aula? Essa resposta não é tão clara para mim. Eu não tire aquela 5ª, 7ª, 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 8ª. Toda a vivência foi pautada em grande educação, sim, mas é a educação no lar. Silvana toca num ponto que é a socialização. E de tudo que a criança pode ganhar com isso. Também é um modo de criança perceber o que não é bom. Veja o que o seu coleguinha fala, como é feio, como não é bonito fazer assim. Olha esse jeito de não obedecer, como não é bom. E também para a outra criança poder observar um outro modo de viver, de falar. E a mãe reforça. Quem que vai fiscalizar se essa criança está indo na escola? Quem vai garantir que essas crianças estão tendo todos os seus direitos assegurados? Então a gente tem que problematizar isso. E a bióloga e professora finaliza. A pandemia mostrou muito isso para a gente. Houve uma desigualdade, há uma desigualdade, né? Em relação ao acesso a uma boa internet, a um bom equipamento, como computadores, tablets ou celulares. Então o homeschooling não é obrigatório, ok? Nós sabemos disso. Mas a partir do momento em que vários fatores possam levar os pais a escolher esse modelo, será que a preparação para colocar o seu estudante nesse modelo é adequada? Tchau, tchau, tchau.